Mari Verdam já tá por aqui, bom dia. Olha aí, Alain. Muito bom dia. Bom dia, bom dia. Muito bom dia, gente. E aí, Quintou? Quintou. Quintou, é. Graças a Deus. Graças a Deus dois. Momento revelação, graças a Deus. Maravilha. Gente, hoje eu trouxe muita coisa legal, como todos os dias, mas é sempre bacana, eu sempre gosto de falar de mulheres aqui, né? E ainda mais de mulheres maravilhosas, emponderadas, mulheres que marcaram aí uma trajetória de muita gente na TV. Legal. E hoje eu trouxe aqui Suzana Vieira. Essa é fera mesmo, hein? Ela que hoje está nos seus 78 anos. Que é 78? 78. Caraca. 78 anos. Vai dar um caldo aí, hein? Dá. Ô, se dá, filho. Mulherão, mulherão. Verdade. É, eu trouxe hoje, ela deu uma entrevista a Caras, contando um pouco aí da sua trajetória, desde quando ela descobriu a leucemia, que foi em 2015. Como esse mês é o mês de março, é o mês das mulheres, temos várias entrevistas legais com mulheres. E ela falou um pouquinho aí dessa descoberta da leucemia, que a primeira pergunta que ela fez pro médico era, doutor, vou morrer e quando, né? Nossa. Nossa. E ele falou, não, você não vai morrer disso, tem tratamento, ela faz a quimioterapia até hoje. Caramba. E como que ela... Vem anos depois. Sim. E como que ela lidar com isso, com a queda do cabelo, que ela sempre foi muito vaidosa, né? Ela conta como que foi esse processo e está sendo até hoje. Às vezes, vira e mexe, ela tem, assim, uma piora e ela vai até o hospital pra fazer quimioterapia. Aí as pessoas perguntam, e como que você lidar com a quimioterapia? Hoje, tá tudo certo. Ela diz que sempre leva uma pessoa agradável com ela, ou uma amiga, que ela até citou a amiga Dani, a amiga Rosângela, que são pessoas que fazem ela ri. Ou se não, também ela leva a Nora, Catherine, pra essas quimioterapias que são bem, uma quantidade bem menor do que ela fazia antes, porém que ela ainda tem que fazer quando, eu não sei como que acontece, se é baixa imunidade, ou se ela sente... É um período depois que recebe os remédios que o organismo se ressente, né? Então essa é a parte ruim da quimioterapia. É. É, então, e aí ela conta como que ela lidar com tudo isso, né, como que foi a descoberta, como que é essa pessoa junto com ela nessa parte tão, assim, complicada, que a gente fica preocupado, né? Com certeza. Mas não deixa de ser essa mulher, essa mulherona que fez várias novelas, inclusive a que marcou foi Senhora do Destino. Verdade. E eu a tenho visto na Mulheres Apaixonadas no Viva. Sim. Também adoro. Adoro também. Maravilha. Quem que tem de próximo? Próximo eu trouxe aqui uma fofura pra gente ver, que é o Alok, que ele tá aí com os braços da sua filhinha Raika de três meses. Método Canguru. Gente, olha, pra quem sabe a história de tudo do início que a Romana passou, sobre o Covid, é muito gratificante, a gente fica muito feliz de ver essa fotinha que ele colocou. E ele ainda fala lá no Instagram, assim, filha, como é incrível ter você no meu colo. Te amo infinito, desejo força para todos os pais e mães que estão passando por momentos difíceis, como que passamos por aqui. Tenham sempre fé e mostrem o problema, o tamanho do seu Deus. Nada, absolutamente nada é por acaso. Vamos fazer o ó? Ó! Gente, muito fofo. Porque a história do nascimento da Raika, com a internação da mãe, também não foi fácil, né? Foi um período bem... Eles demoraram a conseguir ver a bebê, né? No primeiro momento. O que pra uma mãe deve ser bem doloroso, né? Nossa! A mãe já tem toda aquela coisa de foto, de registrar o momento e não aconteceu nada disso. E com eles foi diferente, né? Exatamente. Próximo aí tem Maria Casadeval. Ela que assumiu o namoro com uma mulher. Eu vi isso. É uma baiana. Ela conta que é uma baiana muito, muito, assim, carinhosa. E pra muitas pessoas é um choque, né? Ela que já teve relacionamentos com homens, com galãs, tipo Cauã Raymond, Caio Castro. Ela assumiu, decidiu ouvir o corpo dela. E quero dizer que não deixa de ser maravilhosa, né? A gente fica muito feliz por ela estar feliz. Ela é uma atriz que fez I Love Paraisópolis, que era uma novela das sete, se eu não me engano. Ela fez uma série também, Ilha de Ferro. E tem mais uma série que eu acho que é Coisa Linda, da Netflix. Que é linda também. Ela protagoniza. E só pra complementar, porém não vou lembrar o termo. Ela usou, não usou o termo que ela se tornou lésbica. Sim. Não é gay. É um outro termo que agora não me vem na memória. Vou tentar lembrar até o final do programa e eu falo. Maravilha. Que é dizendo que ela continua gostando de pessoas, né? Sim. Homens, mulheres. E ela sentiu atração, carinho por uma mulher que isso já havia ocorrido em outros momentos. Sim. Mas agora veio o sentimento do amor junto. Por isso ela assumiu o relacionamento. É verdade. Show de bola. Vou lembrar o termo e já já eu falo. Ela até confessa que essa não é a primeira, né? A primeira namorada. Ela já teve outras. Sim. Já foi feliz aí com outros momentos também. Maravilha. Deixa eu deixar o termo aqui. Daqui a pouco eu falo. Então BBB não vamos falar hoje. Hoje não tem. Não vai dar tempo. Só uma palavra. Só uma? Só. Qual? Festa. Festa. É, lá eles estão festando, né? Estão festando e tem que aproveitar. Estão feliz da vida. Mas também, né? Estão restritos ali entre eles. É, estão festando. Sem aglomeração. Com todos os cuidados. É, lá dá pra festar do jeito que eles estão fazendo. Pois é, é verdade. No último paredão... Fechadinho. No último paredão, o Tiago até falou. É... Igual o ano passado, quando ele abriu o programa pra dar uma notícia daqui de fora, que foi a notícia da pandemia, né? Ele abriu o programa também, é exatamente um ano aí, uma semana. No paredão que a Carla Dias saiu. Ele falou que as coisas não melhoraram, que pioraram, né? E que, por mais que eles estejam lá, restritos, não tenham contato com ninguém, a Globo sempre faz com toda a segurança, higienização. Mas pra eles, continuar lavando as mãos e tomar todos os cuidados, né? E a festa? Ontem foi dia de festa do líder, temar arco-íris. Gente, que festa linda. Eu acho que essa, depois da festa do McDonald's, foi a melhor. Do McDonald's? Aham, teve uma festa do McDonald's. Ai, que delícia! É, e não, e tipo assim, lá tinha... Por exemplo... Por exemplo, o Projota não come queijo. Então o McDonald's fez um lanche sem queijo pra ele. Tipo assim... Quem no mundo não come queijo? Não, ele não come nada. O Projota não come nada. É porque ele é fresco? Ele tem problema de... Não, porque ele é freio. Não, é porque ele é fresco, desculpa. Porque ele é fresco. É fresco mesmo, né? Não come nada. Porque eu já conheço pessoas que têm problemas lácteos, né? Que não conseguem processar, e daí tudo bem, né? Mas quem assiste aí o Big Brother, Totó, vê que ele não come nada. Acho que ele não come feijão. Não é o caso do Totó. Ele não come feijão, ele não come lasanha. Ele não sabe fazer arroz, né? Ele não sabe fazer arroz, exatamente. Então assim, eu não sei. Na verdade, é mais difícil dizer... É mais fácil dizer o que ele come, né? Pois é. Porque é pouca coisa. Eu queria ver essa infância pobre do Projota. Pois é, é isso que eu ia falar. Você já passou uma necessidade na vida? Será? É verdade. Fica aí a pergunta. Fica questionar, né? Porque a gente já come de tudo, né? E não come, não. E não come, não. Eu lembro que Dona Áurea fazia o prato e era pra deixar limpinho. Dona Marisa também. Pode ter certeza. Maravilha! E aí, festinha. Hoje é prova do líder, né? Mas não teve nenhum babado nessa festa, nenhuma brilha, nenhuma discussão, nenhum beijo. Nenhum babado. A única coisa que teve foi uma conversa muito bacana entre Camila De Lucas e o Gilberto, que é o líder atual. Ela falando que ficou muito feliz dele ter se soltado nessa festa, dele ter sido ele mesmo, dele não ficar se privando ou pensando no que as pessoas vão pensar. Porque assim, ele super se divertiu. Ah! Então assim, foi uma conversa muito legal, né? Muito bacana, assim, da parte dela falando o que muitas pessoas falam pra essas pessoas que têm esse certo receio de ser ela mesma. Por conta do que as outras vão pensar. Maravilha! E acontece demais aqui fora, né? É verdade. É o que mais acontece.